Quem dita se meu produto é caro ou barato é mercado. É mercado. O mercado determina se meu produto é caro ou barato. Como é que eu sei? Soltando o mercado. Quando o mercado para de comprar, ou eu estou caro, ou eu não estou transparecendo o meu valor. Eu sou supermercado, Marcos. Será que eu sempre tenho que focar no preço? Talvez o preço seja uma estratégia, que os supermercados sabem muito melhor do que eu, de atração. É o boi de piranha, que o varejo chama. Termo antigo do varejo. Eu atraio com produtos de alto giro, poucos produtos de alto giro, para que o cara venha, consoma outros produtos de margem, e com isso eu faço uma venda maior. Então, o desafio do Oceano Azul é não ser igual. É não brigar com o concorrente. E como é que eu não brigo com o concorrente? Eu não participo. Eu torno o cara irrelevante. Eu não quero participar desse jogo. Se matem. Vocês querem ser os caras do preço? Beleza, eu não quero. Vocês querem ser o cara do preço? Pode ser também. Mas quando tu vai para o meio desse furacão, tu sai arranhado, tu sai cansado. Tu sai arranhado, tu sai cansado. Porque é muito doloroso esse mercado, de trabalhar só preço. Aí o pessoal diz assim, Ah, mas isso não vale em todos os mercados, porque tem mercado de commodity. Entendo. Mas o que impede você inserir um serviço dentro de uma commodity? O que impede você mudar uma embalagem frente a uma commodity? O que impede você ter uma garantia diferente de uma venda de commodity? Então, o nosso desafio aqui não é pensar não dar. O nosso desafio é pensar como fazer dar. Como fazer acontecer. A gente não pode deixar o nosso cérebro ficar preguiçoso, e dominante, e soberano, dizendo assim, No meu mercado não é bem assim. Ok, o que é que vai te ajudar a pensar dessa forma? O que é que faz aumentar o teu lucro, tu pensar, eu já sei. O que é que faz aumentar o teu lucro, tu dizendo, meu mercado não é bem assim. O que é que faz aumentar o teu lucro, tu pensar, pra mim não funciona. Agregue nada no teu mercado. Agora vamos condicionar o nosso cérebro a funcionar de outra forma. Como criar um oceano azul dentro do meu mercado? Como entregar um produto diferente dentro do meu mercado? Eu cheguei e o colega ali falou assim, Eu trabalhei com o seu concorrente. Falei, quem? Meu concorrente? Ele, é, trabalhei no lugar X. Trabalhei no lugar X. Mas cara, desculpe. Não é pré-potência, não é arrogância. Eu não tenho nenhum concorrente do meu mercado. O Marcos Freitas não tem concorrente do mercado. Eu sei que você está me olhando agora, e você está achando que é um pouco de soberba e pré-potência. Mas eu vou explicar. Quantas aceleradoras de resultados de negócios vocês conhecem no Ceará? Me diz o nome de uma. 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 Não tem. Isso é estratégia de posicionamento. Eu poderia aqui chegar e dizer que eu sou uma consultoria. Quantas consultorias tem no mercado? 50. Eu entro no Oceano Vermelho. O que se fosse uma consultoria.